Não elenquei, nem busquei nenhuma grande teoria filosófica A gente está fazendo um raciocínio simples O ser humano é viver bem, é conviver bem, é produzir bem Quem sabe tem que produzir, e aqui ele vai ficar sem trabalhar Tem que produzir, mas será que essa produção está condizente com a realidade humana? Ela é legal para todo mundo? Então, essa sociedade contemporânea, baseada nessas relações De poder E nessas interações entre ciência, tecnologia e sociedade Não estão nos conduzindo A emancipação humana Não estão de acordo com o que? O primeiro conceito Nós não temos relações éticas verdadeiras Tem esse panorama que a gente vem diagnosticando aqui Não é isso? Então, é nesse sentido que eu busco essa reflexão aqui com vocês De buscar esse entendimento da ética Como uma reflexão Uma reflexão Pensem sempre nisso A postura filosófica é uma postura reflexiva Sempre A interrogação é nosso maior Vamos dizer assim Símbolo A exclamação é mais para cientistas Exclamar o Eureka Nós não Nós somos a noite da dúvida Buscamos sempre essa dúvida O tempo todo Questionar sempre Você vê que o óbvio Quando questionado Não se mostra óbvio Então, buscar conhecer E ter uma postura filosófica Em relação ao conhecimento É estar nesse questionamento constante E a ética Como um questionamento também Uma reflexão constante Acerca das nossas relações Que mudam o tempo todo Nós não podemos ter Um Receituário ético A ser cumprido universalmente Podemos sim Abstrair características Universais disso Características fundamentais Que dêem sentido A nossa existência Mas não Significado Preciso Do que fazer Por isso que eu sempre vejo Ética Da UAB O código de ética da UAB Código de ética Dos dentistas Código de ética Dos médicos Isso são normatizações De conduta profissional A ética Ela está muito acima Do que o médico Vai fazer Do que o advogado Vai fazer Do que o jornalista Vai fazer Para eles agirem Com ética Eles só precisam Levar em consideração Uma coisa Essa é A única característica Ou a única coisa Que nós todos aqui Temos em comum A única característica Essencial Como a gente está falando Do conhecer humanos Com as características Essenciais Viver Conviver E produzir Nós vivemos Na diferença plena A única coisa Que é igual Aqui E todo mundo Que todo mundo tem A mesma quantidade E qualidade É a diferença Não existe possibilidade De se totalizar Ou de se explicar O humano Através de sínteses Racionais Como a gente faz Na ciência Através de um método Científico Porque ele escapa Essa explicação Por quê? Porque ele é Diferença infinita A partir do momento Que eu tento Padronizar Eu escuro A diversidade A alteridade Aquela coisa O tamanho único Aquele que não serve Para ninguém Não tem como Se padronizar Certo tipo de coisa Porque Fundamentalmente A única característica Padrão que temos É a diferença Entendem isso? Então Se nós temos Uma característica Universal Que nos une E essa característica É justamente a diferença Nós só podemos Construir uma ética Que se aproxime De uma metodologia Científica Universal Se a gente levar Essa característica Universal Da diferença Então só podemos Ser éticos Se respeitarmos Acima de qualquer Coisa A diferença Entende? A diversidade É o nosso maior patrimônio Enquanto humano Quanto mais diverso Mais rico A gente trabalha Numa lógica contrária Por que a gente trabalha Nessa lógica contrária? Porque é mais fácil Se dominar Uma massa homogênea Do que uma massa heterogênea E o conhecimento E o conhecimento Poder nunca Se desvincula Mas na verdade Nós somos Heterogeneidade Pura Temos que Buscar Cada vez mais Reverenciar Essa diferença E não tentar Anular Porque essa diferença Que move Dialeticamente A humanidade Um mundo de iguais É um mundo de burros Toda unanimidade É burra Pensamento Ele tem que ser Diverso Quanto mais diverso Melhor Aí você pensa Mas como nós vamos Pegar dentro Essa diversidade Toda E trilhar O planilho comum Nós temos método Ou não? Nós temos Metodologia Para isso E nem tudo Temos que Reduzir Ao comum Podemos caminhar Com a nossa diversidade Se tivermos ética Se tivermos respeito Se entendermos Essas relações De conhecimento E poder Ciência Tecnologia E sociedade Determinam São determinadas Determinam Tudo que a gente faz Por exemplo A Embrapa Estava pesquisando Algum tempo atrás Um dos maiores problemas A gente tem é lixo Na humanidade Sempre se faz Lixo, lixo, lixo Conseguiram desenvolver Aqui no Brasil Nessa ferrinha Miserável E pobre Sacos de armazenamento De alimento Feito de alho E macaxeira Que em um mês Dissolve Na natureza Pô, genial, né? Acabamos com o problema Do plástico no lixo Não Porque isso tem explicações Direta em toda a tecnologia Que nós temos Como a tecnologia padrão Para o desenvolvimento Da sociedade E principalmente E principalmente Nas relações políticas Envolvendo o uso Do petróleo Ainda Do plástico E etc E tal Todos nós sabemos De diversas outras fontes De energia Diversas outras maneiras De ser A fome no mundo Não é uma questão De recurso Não é uma questão De falta de tecnologia É uma questão política Então essas variáveis Ciência Tecnologia E sociedade Por mais que elas se desenvolvam Por mais que tenhamos Uma ciência desenvolvida Tecnologias Altíssima tecnologia E sociedade Extremamente esclarecidas Com legislações perfeitas Se não tiver a ética Acima disso tudo Essas relações Só vão nos conduzir A esse quadro Que nós temos hoje em dia Na contemporaneidade Que é um quadro Que nos diz Aqui em uma rápida análise Que sequer Somos humanos Certo senhoras e senhores? Espero que tenha dado Para a gente Refletir um pouco Eu sei que o óbvio Às vezes é um pouco cruel Mas Eu agradeço muito A atenção de vocês A participação E estamos aqui À disposição Para a gente dialogar Aplausos 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 Boa noite Boa noite Boa noite Uma coisa que você falou Que eu já escutei algumas vezes Que é dizer que As pessoas estão ficando Cada vez mais burras Sim Eu me questiono Se quando a gente fala isso A gente não está na verdade Selecionando Alguns aspectos do passado Ignorando a grande maioria De escolas Desse ponto de vista A gente Por exemplo Há anos atrás A gente teve Segunda Guerra Mundial Há pouco tempo atrás Muitas pessoas Não conseguiam Ler escrever Será que as pessoas Realmente Estão ficando mais finas? Não quando a tecnologia Avança? É O que significa As pessoas Ficarem cada vez mais burras? Ficarem cada vez mais distantes Do conhecimento Conhecimento existe A gente concordou aqui Que aqui é uma casa De produção de conhecimento Não é? Tá Aí eu estava num bar Conversando E teve uma divergência Não digo nem uma divergência política Porque as divergências políticas São mais uma Divergência Gnoseológica mesmo Em termos de conhecimento Conhecimento histórico Não é? De fato histórico A história Não é uma ciência exata Mas é uma ciência humana Ciências humanas Ciências exatas O nome de ciência Vem antes Quer dizer Que tem conhecimento Tem metodologia Tem universalidade Tem acordo com a realidade Tudo isso mais Não é isso? Fato simples Não é que eu nem me recordo aqui E aí a pessoa me perguntou Mas você é o que? Eu digo Eu sou professor Eu estudo esse tema Que a gente está falando Né? Aí ele me enganou Com a minha cara Ah! Então é você Que fica lá na universidade Ensinando minha filha A ser sapatão É isso que eu falo Dessa burrice Entendeu? Não é divergência De opinião política Nem divergência Até de conhecimento científico Tem historiadores Que seguem uma linha Tem outros historiadores Que seguem outra linha Não é? Em termos de história A gente nem pode entrar Num bate-pronto Bavi Onof Zero ou um Existe Porque o objeto É diferente Do objeto das exatas Então existem margens Mas essas margens Estão baseadas Aqui no conhecimento Elas têm bibliografia Elas têm referência Elas têm estudo Tem muita gente Que se dedicou Sobre aquilo Entendeu? E esse conhecimento Está sendo descartado Em cima De uma opinião Tudo é opinião Você pode encontrar Com o cara na rua E falar Você fica lá na universidade Perdendo seu tempo Esse papo de zero ou um Você é invenção O computador nunca Nunca trabalhou em cima disso Na minha opinião Está entendendo A diferença? Ela é gritante Ela existe Ela é palpável A burrice está Quase sendo promovida Já foi promovida Substantivo Abistado Para concreto Você põe na gramática Agora vai ter lá Com isso Substantivo concreto Você quase pega Hoje em dia Por causa dessa solidez Que ela tem Cada vez ganhando Mais solidez Por isso que a primeira coisa Que eu falei aqui É o quê? Nós temos que lutar Pelo que nós produzimos aqui Nós temos que Buscar de novo O nosso lugar de voz Dentro da sociedade A gente está perdendo Porque o professor Agora virou um doutrinador Ensinando os outros A filha dele A ser sapatão Isso é a imagem Que ele tem E é através desse argumento Que ele vem confrontar O conhecimento Não estou dizendo Que eu sou o rei Ou o dono do conhecimento Não Mas pelo menos O que eu falo Está referenciado Aqui Entende? Então é nesse sentido Que eu falo Que essa burrice é crescente Que as pessoas Têm Um período na humanidade Onde a gente tem Mais acesso A informação E o que a gente está fazendo Com essa informação? O problema não está no lixo Isso deve ser Propositadamente É É uma frase legal É que dizem que os diversos Dominarão o mundo Não pela sua conhecimento Mas pela sua quantidade Ó Como é seu nome? Gustavo Isso que eu falo aqui Não está De maneira alguma Desvinculado De uma realidade global Não é? Não temos tempo Aqui para exibir o sal Mas não é um projeto Brasil Não é um projeto América Latina Vai muito além Né? Quem opera O mundo Não aparece Você vê um Obama Um Trump Ah, o homem mais poderoso Do mundo Não É só o gerente da boca Tem que Bota isso na cabeça De vocês Só está gerenciando Ali o comércio Quem manda mesmo Não aparece E é um projeto Mundial De destituição Da racionalidade humana Do seu patamar De produção Do conhecimento Isso não está acontecendo Só assim Né? É uma necessidade De se emburrecer Essa humanidade Porque senão Pelo próprio fato Desse conhecimento Estar tão acessível Se a gente souber usar ele A gente vai se emancipar Entendeu? Isso que está em jogo Isso é que a filosofia Hoje em dia Está se debruçando Para entender Essa tentativa Dessa nova crise Da razão Mais alguma? Boa noite Eu acho que Completo um pouco Isso É um fato Que tem acontecido Nessa década São pessoas Que Elas decidiram Negar Todo conhecimento Que já existe Sobre o assunto Mas Elas querem Provar Que a Terra É plana Terra planismo A gente está falando Terra planismo No século XXI É muito Não é? Não é? É a prova da polícia É essas coisas Que eu falo Que são O que é uma coisa É você Por exemplo Afirmar dogmas religiosos A religião é uma coisa No coração Na fé Você acredita naquilo? Já foi Nenhum professor Na universidade Com mais catedrático Doutorado E pós-doutorado Pode questionar Sua fé Como também Nenhum sacerdote Pode fazer Um questionamento Científico Eu estava Há pouco tempo atrás No Instituto Federal Com o professor Substituto E eu fiz uma prova Sobre razão e fé E meu aluno Falou sobre a verdade De Salomão E aí fez um texto Né? Descendo a lenha Na ciência E falando Que a razão Estava na Bíblia Que a interpretação Do mundo Estava na Bíblia Aquilo ali É uma versão Da fé dele Ele não pode confundir Aí eu fiz o que? Chamei o pedagogo Chamei os pais dele Para conversar Porque ele não vai Chegar no laboratório Com a Bíblia E calibrar uma válvula Ou fazer um experimento Ele não vai conseguir Fazer isso Ele tem que ter Esse entendimento Ele tem que separar A coisa Ninguém está questionando A fé dele não Muito pelo contrário Eu acho até muito bonito Jovens Que leem mesmo A Bíblia Que estudam Eu acho isso legal Meu trabalho Com diversas mitologias Uma das coisas Que ela justamente Me apresentou E falou Só vem sobre esse Meu trabalho com mitologias Trabalho com mitologia africana Mitologia ameríndia Mitologia bíblica E mitologia grega Todas elas falam Basicamente a mesma coisa Na sua raiz Na sua essência Mas elas tem que ter O seu lugar No conhecimento E tem o seu lugar No conhecimento Primeira tecnologia Que nos fez desenvolver Que nos fez chegar Até aqui A principal Foi o fogo Mas o conhecimento Mítico religioso É também responsável Pela evolução humana Sem ele Nós não teríamos Conseguido também Mas ele tem que Ocupar o seu lugar Hoje em dia Não é mais O referencial principal Nosso referencial principal É esse aqui Não é nem o filosófico A filosofia falou coisas Por exemplo No Liberté Igual de T Paternité Lá na Revolução Francesa Até hoje A gente nunca fez Nunca utilizamos Não temos liberdade Não somos fraternas E nem temos direitos iguais Estão entendendo? Mas o conhecimento científico Não Ele já traz essa coisa De uma força muito maior De uma adesão muito maior Como eu falei aqui Ninguém nunca brigou Por causa da legislação de Newton A França invadia a Inglaterra Discordando de Newton Por exemplo Não Porque todo mundo entendeu aquilo ali Assimilou Associonou Certo? Então acho que nesse sentido É bem por aí mesmo E alguma questão mais? Senhora Sobre o conhecimento científico Eu já perdi É que a chance de tentar negar O conhecimento científico Que torna eles Científico Tanto que alguma coisa Se confirma Quanto mais pessoas Tentaram negar Essa coisa falhada Não é isso? Também Dentro de uma das suas Características Uma das características Do método É somente a vetabilidade Você discordou Vai lá Mas você tem uma metodologia Você fez uma experiência Você descreve Aquela metodologia E colocou